Olá pessoal, aqui é o fotógrafo falando aqui no Tandar, estamos na rua Marechal Rondon no bairro Rio dos Sinos, numa kitnet muito bacana, olha que espaço de pátio bacana que tem aqui muito legal, bastante estacionamento, bastante espaço e aqui nós estamos na sala, quarto e cozinha, espaço da cozinha aqui é todo azalejado, sol entra na parte da tarde, muito bom, bem arejado, bem iluminado, muito bacana aqui, olha que bacana ali onde é o dormitório, muito legal e aqui nós temos o banheiro, banheiro é bem amplo, muito grandão o banheiro, pia, box, não box não tem né, mas a pia, espaço para botar o box tem ali, muito bacana também e é isso aí pessoal, muito bem localizado, é colado do centro de São Leopoldo, da Play de Apec, é muito bacana e é isso aí.